Tá começando mais um vídeo aqui no canal, um vídeo de hoje que eu vou gravar pra vocês, uma faxina pesada aqui no banheiro O banheiro tá bem sujo, eu tô deixando assim ele juntar bastante sujeira pra mim gravar um vídeo, né? Porque sempre que eu gravo aqui, às vezes já tá meio limpo, né? Então, antes, gente, de eu começar a gravar, se inscreva aí embaixo se você não for inscrito Deixa um monte de like pro YouTube, eu vou recomendar pra mais pessoas E ativa o sininho pra você notificar toda vez que eu postar vídeo novo Bora pro vídeo Já deixei aqui em cima um paninho, ó, que é pra mim tirar a pó e limpar as paredes Esse paninho aqui é novo, ele não foi usado ainda não, então eu vou deixar ele aqui só pro banheiro Ó, aqui tem cloro, né? Aí eu deixei esse Casa Perfume, deixei aqui vir cloro gel Essa buchinha aqui, gente, é igual a da pia, mas essa aqui é nova, ó É só pro banheiro, não usei ainda Eu vou deixá-la aqui só pro banheiro Sempre que eu separo pro banheiro, gente, eu esqueço e jogo fora Aí aqui tem limpa E agora eu vou mostrar pra vocês como tá o banheiro Ó, o espelho, até que tá limpo, porque eu sempre tô passando paninho Mas ó, a pia tá imunda, gente Olha a crosta que tá, vou chegar bem de pertinho, deixa eu ver se eu ligar o flash Olha ali Tá bem sujo, ó Vou chegar bem de pertinho pra vocês verem Olha essa torneira, tá imunda, gente Olhando assim, ó, de longe, não apresenta tanto, ó, mas olha quando chega perto da torneira Tá imunda, gente, ó, olha a crosta Aí aqui tá assim Vou dar uma limpada aqui dentro também, ó Tá bem sujo, deixa eu chegar de pertinho pra vocês verem, ó Ó, tá bem sujinho Tô com poeira, óleo, ó Que o Vitor Hugo usa e suja tudo Ó, tem óleo derramado pra todo lado, ó Que os óleos, gente, eu lavo e deixo aqui dentro pra mim usar quando eu tomo banho Que eu gosto de tomar banho e usar óleo Óleo corporal Aí o Vitor Hugo vem cá E mexe ali, balança aquilo ali tudo Ó, tá bem sujo Ó, bem sujo Gente, ó, e eu caçando minha bochinha, ela tá bem aqui, ó, nesse potinho Como é que é as coisas, né? Aí eu vou fazer o seguinte Aí eu vou deixar dali Pra, pro vaso E vou pegar essa aqui, tipo, papia, box e azulejo Que aí não é lugar tão sujo, né? Não é sujo, mas, ó Ó, pasta de dente na parede, ó Tá vendo aqui? Tá bem sujo Eu quero limpar lá em cima tudo, ó Aqui tá tudo sujo O gesso tá precisando também, gente Mas o gesso eu não vou mexer hoje O gesso, por enquanto, eu vou deixar Aí tá vindo aquilo branco lá em cima, lá Aquilo lá, gente, é o Vitor Hugo Ele jogou lá, é Massou o papel higiênico tomando banho E jogou no teto O Vitor Hugo, às vezes, gente, é só por Deus, né? As toalhas de banho, elas estão limpas Porque eu lavei esses dias, né? E, ó, o piso tá assim Tá sujo Não dá pra vocês verem direito, ó Mas tá cheio de cabelo, ó Pelo do Todd Ó, gente, dentro do armarinho aqui, ó Tá cheio de coisa que não é pra estar aqui, ó Aí aqui tem papel, ó E aqui são coisas que Ó, o boné, o Vitor Hugo põe, ó Aqui Eu vou limpar dentro dessas gavetas Organizar direitinho Essa aqui ainda tá organizada Porque essa aqui só fica papel higiênico E dá uma olhada pra cá, gente A parte pior do banheiro Olha isso Que eu olhei cabelo meu Olha só isso Olha no ralinho Que lindo, gente Tá imundo Ó, as paredes também, ó Olha o rejunto desse banheiro, gente Como que tá? Tá, olha lá Tá imundo, ó Rejunto tá todo branco, ó Olha esse box Tem mundo também, gente Agora Então Vamos começar essa faxina aí, né I know you told your friend You're not okay And tell me what's wrong And why you never said You felt that way Cause you're trying to stay strong And fake a smile Until I look away But I've known you too long It hurts to watch Your blue eyes fade to grey As you fade away Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong With all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Gotta build up of my thoughts Sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient Okay Just let me be me And I'll stay out of your way I can see the way you look at me I'm such a disgrace I never really asked To be brought into this place You wanna love me? Well then baby I have a taste All the highs and the lows No, you'll never be the same I don't really wanna hurt you But I can't control the pain If you're sticking by my side Maybe we could be okay Okay, okay Maybe you could be the change I need today I promise that I've never felt this way I really hope that you Will choose to stay Through all the pain I know you told your friend You're not okay And tell me what's wrong And why you've never said You felt that way Cause you're trying to stay strong And fake a smile Until I look away But I've known you too long It hurts to watch Your blue eyes fade to grey As you fade away As you fade away As you fade away I think I need help I'm going through hell 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 Amém. 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 Eu terminei agora de dar faxina, vou virar a câmera aqui, vou mostrar pra vocês, vocês fiquem aí com o resultado final, beijo, tchau. Amém. Amém.